Bem-vindo então à nossa primeira aula prática do curso de Facebook Ads. Nessa aula a gente vai aprender a criar um gerenciador de negócios. Esse gerenciador vai ser onde você vai fazer toda a gestão das páginas, contas de anúncio, pixel, catálogo, pagamentos, enfim. Você vai gerenciar todo o seu negócio dentro desse painel do Facebook. Mas para criar esse gerenciador você precisa ter um perfil pessoal ativo no Facebook. E esse gerenciador vai ficar atrelado ao seu perfil pessoal. Você não tem como criar um gerenciador sem ter um perfil pessoal no Facebook. Beleza? Eu criei aqui um perfil teste, um perfil para a gente começar do zero. E já estou vendo aqui que eu estou recebendo até já propaganda. No final do curso vai ser isso aí que vocês vão estar criando. Uma campanha patrocinada no Facebook. Beleza? Então vamos lá. Para acessar aqui a página, business.facebook.com Digitando a URL, vocês vão chegar aí nessa página. Já tem que estar logado no Facebook, tá? Ou se vocês quiserem digitar no Google, business Facebook, vocês também vão cair aqui. Vai ser a primeira URL que vai aparecer. Vocês vão cair lá na página. Bom, vamos então criar o nosso gerenciador de negócios. Aperta aqui em cima em criar a conta. Vai abrir esse quadrado aí. Ele vai te pedir três tópicos. Nome da sua empresa. Nome da sua conta da sua empresa. Seu nome. Que já vai ser o nome que vai estar no seu perfil pessoal. Você não precisa preencher. E seu e-mail comercial. E-mail comercial. Não recomendo que você coloque qualquer e-mail. Ou um e-mail que você não tenha acesso. Porque o Facebook vai mandar um e-mail de confirmação. Tá? Então você vai precisar abrir esse e-mail e confirmar isso lá. Dentro da sua conta de e-mail. Nome da sua empresa. Também não precisa ficar se preocupando aqui. Em escolher um nome bonito. Em botar o nome certo. Ou se você não tem uma empresa ainda. Por quê? Isso pode ser mudado posteriormente. E só você que está criando o gerenciador vai ter acesso a isso. Essas informações são internas. Ninguém está vendo esse gerenciador. Esse gerenciador é seu. Posteriormente lá na frente. Se você quiser adicionar o funcionário. Dar acesso a um profissional de marketing. Enfim. Você pode agregar outras pessoas. Nesse gerenciador. Porém todas com a sua autorização. Então isso aqui é tudo uma questão interna. São informações internas. Tá? Só você vai ter acesso a isso. Então você pode colocar aí o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui um nome fictício também. Empresa do Wagner. O nome já está lá. E um e-mail que você tem acesso. Não esquece disso. Pronto. Pronto. Preencher as três informações. Clicar em avançar. Chegamos aqui. Um novo quadrado. Agora ele vai pedir aqui. Informação de país. Endereço. E site. Bom. País é Brasil. Endereço. Vocês podem colocar o endereço da casa de vocês aí. Não tem muito problema. E tudo isso também pode ser mudado posteriormente. Nenhuma informação dessa aqui é fixa. Então vocês não precisam ficar tão preocupados. Como que está sendo preenchido aqui. Mas tentem sempre colocar informações verdadeiras. O Facebook é muito rigoroso com informações falsas. Perfis fakes. Então tentem sempre colocar informações aí que sejam de verdade. Telefone também não precisa ser um telefone efetivamente comercial. Pode ser o seu celular mesmo. Não tem muito problema aqui não. Beleza? Vou colocar um telefone qualquer aqui só para preencher. Aqui. Site. É obrigatório colocar uma informação aqui. Porém, se você ainda não tem site. Você pode colocar, por exemplo, a sua URL do Instagram. Ou a sua URL do perfil do Facebook. Que ele vai aceitar. Eu vou dar o Facebook como exemplo aqui. Vou copiar aqui em cima. A URL do perfil mesmo. Vou colocar aqui como site. E ele vai aceitar. Aqui embaixo. Essa conta usa principalmente as ferramentas e dados do Facebook para promover os próprios bens ou serviços. Prestar serviços para outras empresas. No caso, promover os próprios bens e serviços. Enviar. Vai estar processando agora a nossa conta. Ó. A empresa do Wagner, que é o nome do gerenciador. Foi criada. Um e-mail de confirmação. Foi enviado para o e-mail que eu coloquei lá. Você vai concluir. Ó. Aquilo que eu falei lá atrás. Por que você não pode colocar um e-mail falso? Esse aviso vai ficar aqui em cima o tempo inteiro até você entrar lá e confirmar o seu e-mail. Portanto, você precisa colocar um e-mail verdadeiro aí. Essa é a imagem inicial do nosso gerenciador de negócios. Daqui a pouco a gente vai aprender a colocar aqui ó. Uma conta de anúncios. Criar uma página. E eu vou dar uma visão depois geral para vocês aqui das configurações do negócio. Algumas coisas são mais avançadas. A gente não vai abordar aqui nesse curso. Mas eu vou dar uma passada aqui com vocês. Beleza? Então, gerenciador criado. Até a próxima aula. E aí Obrigado.